É sábado maravilhoso, gente! Já tô aqui começando aqui, ó. Já tô limpando meu fogão pra você ver a comida. E aí, pessoal? Como é que vocês estão aí? Hoje é sábado, hein? Os meses tá correndo. Tá tudo correndo, né, gente? Daqui a pouco ela chega fim de ano. Vamos começar a trabalhar? Vamos limpar aqui, gente. Tô limpando meu fogão. Tem que limpar o fogão primeiro, pra depois fazer a comida, né? Aí eu já gosto de limpar tudo pra depois começar a fazer meu almoço. Limpar o fogão. O fogão é onde que sai o almoço, a comida, né? Então tem que limpar, né, gente? O meu fogão é grande, tá vendo? Eu gosto de limpar ele todos os dias. Pra não ficar pegando muita sujeira. Eita, glória a Deus! E aí, pessoal? Vocês estão curtindo aí meus vídeos? Continua aí, ó, inscrevendo aí no meu canal. É uns vídeos simples, mas... Né? Aqueles vídeos que... Sei que muita gente gosta e outros já não gostam, né? Mas graças a Deus... Isso aí, gente. Bom dia aí pra vocês. Que Deus abençoe o seu dia. Continua guardando, escrevendo aí o meu canal aí. Aperta o sininho, né? E Deus abençoa muito vocês. É, já sabe. Sábado de bênção. É... Vamos preparar as comidas agora, né? Deus abençoe vocês, gente. Gente...